Bicho, tu é muita bestalha. Tira um coquepraste desse chapéu pra ajudar. E eu vou tirar o quê, Eric? Tira a merda, a merda desse chapéu. Esse velho não vai deixar a gente sair daqui nunca, meu filho. Nunca um enrolão. Eu não acho não. Você que é pessimista. Pessimista é meu ovo, baba-ovo de Beste dos Magos.